Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Seu já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Choro, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrumbrar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Meu amor Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Que ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os filhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Que ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Tudo isso que hoje eu sei São estradas que eu andei Por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo sertão O meu canto eu fui buscar Esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta a dor de o coração E faz feliz Quando escudo alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que eu andei Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escudo alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escudo alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Tantos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo Eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo Eu sonhei um dia Em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro E de tudo Amor Você me faz feliz Você é meu mundo Você é meu mundo Por isso Por isso Te amo Te quero Te adoro E de tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro E de tudo Porque Te amo Te quero Te adoro E de tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te amo Por isso Eu te amo Te quero Te adoro Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Eu te amo Te quero Por isso Te amo Te amo Te quero Te adoro Te tudo Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai? Não 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 Entender Eu não Quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando o diz azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estou Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Outra eu estava Te traindo Perguntas por aí Estou sofrendo Pra mim Somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Nascendo tempestade Em copo d'água Sou teu inimigo Apaixonado Eu te preciso Desesperada Desesperada Onde estás? Sogro querida Por quererte tanto Causaste em minha vida Só desilusão Sei que seu amor Não me pertence mais Vestes para outros O seu coração Sonhei que eras minha Mas foi puro engano Pois a felicidade A vida me louvou Somente o que resta Em meu coração É saudade Do homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparecem Mas sempre aparecem Surpresas na vida Ai, ai, ai Que triste vida Sou tu demais Por te amar Por te amar Ai, 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 ai Minha querida Sou tu demais Por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos Se encontram Se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Sou tu demais Sou tu querida Por querer-te tanto Causaste em minha vida Só desilusão Sei que seu amor Não me pertence mais Vestes para outro O seu coração Sonhei que eras minha Mas foi puro engano Pois a felicidade A vida me louvou Somente o que resta Em meu coração É saudade São como em que na vida Somente o que sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, ai, ai Que triste vida Sou tu demais Por te amar Ai, ai, ai Minha querida Sou tu demais Por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos Se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos Se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Vai, galera Coração Solta a voz Bate na palma da mão Vai, galera Coração Diz que sim Pra emoção A galera Tá no fim Todo mundo animado A festa começou Ninguém vai ficar parado A música no ar O clima Conta a dia O show é pra você E aqui tá bom demais Todo mundo no invado É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Essa trota de energia Vai, galera Coração Quer ouvir a multidão Chega aí Que ela vir Levanta a sua mão E bate palma Vai, galera Coração Solta a voz Bate na palma da mão Vai, galera Coração Diz que sim Pra emoção A galera Tá no fim Todo mundo animado A festa começou Ninguém vai ficar parado A música no ar O clima Conta a dia O show é pra você E aqui tá bom demais Todo mundo no invado É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Essa trota de energia Vai, galera Coração Quero ouvir a multidão Chega aí Chega aí Chega aí Quero ouvir E eu 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 Eu quero ouvir vocês Nessa trota de energia Vai, galera Coração Quero ouvir a multidão Cada vez Chega aí Eu quero ouvir E eu E eu E eu E eu E eu E eu Calma as calma E eu 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 É quase madrugada e eu não dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durva sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, só se receber em seus lençóis, abraço, abraço e abraço e venço em nós, repressão e assentiro meu amor. Vai, agora já te ouvir nosso sonhar, sentir as suas mãos já me atacar, vivendo a base de amor. Todo mundo cantando, senhor. Como pode, os seres como nós se verá assim, meu louco de ser, você morrer, e agora tão distante sem amor. Como pode, os seres como nós se verá assim, meu louco de ser, você morrer, e agora tão distante sem amor. Como pode, os seres como nós se verá assim, meu louco de ser, você morrer, e agora tão distante sem amor. Como pode, os seres como nós se verá assim, meu louco de ser, você morrer, e agora tão distante sem amor. Como pode, os seres como nós se verá assim, meu louco de ser, você morrer, e agora tão distante sem amor. Como pode, os seres como nós se verá assim, meu louco de ser, você morrer, e agora tão distante sem amor. Dói, é desta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, contou que não dói, viver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer E assim eu vou vivendo, sempre sofrendo sem ter o seu amor Nas longas noites do frio, sozinho na cama, procuro o seu calor Não vejo ninguém, choro de tristeza pra desabafar Então chega a madrugada, cotovelo dói, não posso aguentar Então chega a madrugada, cotovelo dói, não dá pra aguentar Dói, cotovelo dói, pego esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói, viver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente, nada que me dê pra ser Sinto cada vez mais longe a felicidade Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha ansiedade, tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher É uma casinha branca de varanda No quintal uma janela para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizade, a procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas se eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu estéril Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela para ver o sol nascer Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar incloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo e o desejo que eu sinto Tá de novo a tocar Passando no que vai ficar Passando no que vai ficar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar incloido Que bate e desmonta É um tremendo É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Diz pra mim, o que fazer sem você? Me acostumei com você, não vai ser fácil viver Sem você, eu sei que vou sofrer Vou ter que aprender, outros caminhos sem você E quando o novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Vou partir sem uma explicação Vou sem saber a razão Ver se amor acabar assim É triste ouvir Na boca que beijei Nas mãos que acariciei O triste aceno de um adeus E quando o novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Diz pra mim, o que fazer sem você? Diz pra mim, o que fazer sem você? A vontade de chorar E chorar Esse espinho na garganta E esse estranho jeito De te amar Essa cruz em minha vida Que eu te arregarei Ao calvário de minha alma Onde eu te plantei Cada lágrima de angústia Que eu derramei Cada noite mal dormida A cada amanhecer São sinais de um sofrimento Engravado em mim São pedaços de tristeza E tudo é por você É por você Que carrega o meu destino Que carrega o meu destino Preso em suas mãos E não vê no meu olhar O fogo da paixão Que me ouve e não percebe O tom da minha voz É por você E eu não abismo Nas paredes do meu coração O seu nome Como as tintas Dessa solidão Que me mata E vira forças Pra pensar em nós Cada lágrima de angústia Que eu derramei Cada noite mal dormida A cada amanhecer São sinais de um sofrimento Engravado em mim São pedaços de tristeza E tudo é por você É por você Que carrega o meu destino Preso em suas mãos E não vê no meu olhar O fogo da paixão Que me ouve e não percebe O tom da minha voz É por você Que eu rabisco Nas paredes do meu coração O seu nome Como as tintas Dessa solidão Que me mata E me dá forças Pra pensar em nós Por amor a você Fiz tantos planos Fiz canções e poesias Rapisquei versos Rapisquei versos Crirei lindas melodias Por este amor Por este amor eu fiz Suas mãos Te dei meu corpo Minha alma e o coração Me destruí Pra renascer Dos seus carinhos Guardei pra mim Tantos segredos Tantos segredos E desejos Tão profundos Me dediquei Todas as horas E segundos A nossa estrada Transformei Tantos segredos Tantos segredos Tantos segredos Só se ama uma vez Só se morre uma vez Eu te amei tanto Mas ainda não corri Não vou dizer Que este amor Eu esqueci Porque este amor Marcou demais A minha vida Não vai ser fácil não Mas vou lutar E este amor Eu vou vencer Eu vou ser forte Vou te esquecer E é desta vez Que eu recomeço A minha vida Tirei de mim A minha vida E entreguei Em suas mãos Tivei meu corpo Minha alma E o coração Me destruí Pra renascer Dos seus carinhos Guardei pra mim Tantos segredos E desejos Tão profundos Me dediquei Todas as horas E segundos A nossa estrada Transformei Num só caminho Só se ama uma vez Só se morre uma vez Eu te amei tanto Mas ainda não corri Não vou dizer Que este amor Eu esqueci Porque este amor Marcou demais A minha vida Não vai ser fácil não Mas vou lutar E este amor Eu vou vencer Eu vou ser forte Vou te esquecer É dessa vez Que eu recomeço A minha vida Eu vou te esquecer Que eu recomeço Eu vou te esquecer Não, eu não posso culpar-te Se o meu coração se apaixonou por ti Não, eu não posso culpar-me Se esta imensa paixão tomou conta de mim Tu, pôs-te meu ombro amigo E dividi contigo as minhas amarguras Eu, que fiz deste meu peito O divã mais perfeito As tuas desventuras Não, não existe um culpado Porque simplesmente este amor nasceu E tudo que sei é que me perdi Que não vivo sem ti E quero ser só Deus Foi o nosso destino Quero os teus amigos Se a noite se pôs E para ser sincero Oh, meu grande amor Assim é bem melhor Para nós Para nós De um culpado, porque simplesmente esse amor nasceu E tudo que sei é que me perdi, que não vivo sem ti E quero ser só teu Por o nosso destino, queremos ser amigos e amantes Depois, e para ser sincero, ó meu grande amor Assim é bem melhor para nós dois Quando foste embora, guardei-me lembrança Um vestido teu sobre o travesseiro E dormi contigo em meu pensamento Pela noite adentro, sentindo teu cheiro Uma hora dessas, qualquer solução Serve ao coração que ama pra valer Até um vestido traz tempo ao corpo Quando ele exala o cheiro do doido De alguém que se ama e não se pode ter Mas pra meu castigo Esse teu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desisteiro e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não me enganar ao meu coração Mas pra meu castigo Esse teu vestido também traz saudade Esse teu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desisteiro e a desilusão Eu consigo até enganar ao imenso Porém não me enganar ao meu coração Tudo acabou Agora não tem solução Nós vamos nos separar Nosso amor foi por a ilusão Vou me libertar Percebi que é melhor assim Ainda que eu venha sofrer Por que amar e muito lhe querer Eu não posso sujeitar O meu tempo De homem vacilante e fraco E com outro dividiu você Por esse tempo todo Sem nada saber Só hoje eu tenho certeza Não dava pra desconfiar O amor, o brilho é transparente Pra trazer pra gente Um mundo de paz Você me feio Me esqueceu Me esqueceu e me trocou Me esqueceu e me trocou por outro O desejo, o amor, a solidão Magoou o meu pobre coração Eu não posso sujeitar Eu não posso sujeitar Não dava pra desconfiar O amor, o brilho é transparente Pra trazer pra gente Um mundo de paz Não dava pra desconfiar Eu não posso sujeitar Ou não posso sujeitar Eu já nem sei o que mais posso fazer Pra conseguir acabar com nossas brigas Às vezes tenho que agir como criança Ou jamais terá sentido nossas vidas Nosso desejo se diverge extremamente Até mesmo no momento de amar Quando a procuro você diz estar cansada Quando não quero você vem me procurar Às vezes penso em deixar tudo de lado Mas tenho medo do que possa acontecer Junto a você sofremos as consequências Pior será você sem eu e eu sem você Temos um jeito diferente de querer Só nós sabemos cavalgar por essa estrada Se eu for embora vou sentir a sua falta Você também irá pedir a minha volta Chega de brigas, isso nunca leva a nada Nossos desejos se divergem extremamente Até mesmo no momento de amar Quando a procuro você diz estar cansada Quando não quero você vem me procurar Às vezes penso em deixar tudo de lado Mas tenho medo do que possa acontecer Tanto a você Tanto a você sofremos as consequências Tanto a você sofremos as consequências Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Os rendimentos se acabam Quando a gente quer Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho ou o amor Deve aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Um sentimento se acaba Quando a gente quer Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Um grande amor só se acaba Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho ou o seu amor Deve aparecer No meu caminho ou o seu amor Deve aparecer